Fala galera do blog, beleza? Spiner, estamos aí de novo, eu vou até me esclarecer antes, teve uns comentários na live do Alage que ele comentou que estava fumando comigo na Tina, eu falei que ia viajar, que eu tive que adiar, eu estou aí no Quinta, por isso que eu estou aqui ainda, o pessoal falou que era migué, não é migué, não tanto que tem outras reviews minha, fiz uma para o Coxa, vai sair aí para vocês, e essas aqui eu fiz por conta de uma novidade, eu até postei lá hoje, eu vou mostrar aqui para vocês, é um fundo novo da Masaia, essa é uma linha nova que chegou aqui no Brasil, inclusive eu peguei, isso tem lá em Brasília, tá? Chegou só lá em Brasília no Rei do Arguile, agradecer lá o André, parceiro, ele que mandou para mim isso aqui de cortesia, para mim fazer as reviews e experimentar, ele mandou o Coco Masaia também junto, né, para mim, e eu olhei aqui, eu não sei ler árabe, claro, as escritas são iguais, a letra, o árabe aqui escrito em árabe também é igual, então eu andei pesquisando, realmente é da Masaia que fabrica o carvão, né, que todo mundo sabe que é da Coco ou nada, então, ele mandou para mim, hoje eu vou fazer essa aqui da de morango, ele mandou quatro sabores para mim, que eu vou fazer já também, já vou deixar tudo pronto, porque a coisa eu vou postar um embaixo da outra, melão, salada de fruta e cereja, ele tinha mais lá, acabou, tinha chiclete com menta, se eu não me engano, uva, e ele falou para mim que é exclusividade dele, que ele tem um contato de uma árabe que vai estar trazendo, porque em fevereiro vai chegar mais na loja, então, hoje eu vou fazer essa aqui da de morango para vocês, que eu praticamente adoro morango, vocês sabem, mostrar aqui para vocês, ó, vou chegar mais perto aí já, só para mostrar, adivinha aí, o corte do fumo, ele é bem molhado, tem um corte aí semelhante ao da Faker, ele vem aqui, ó, né, só, você vê o melaço, numa embalagem meio aqui de alumínio, e vem esse saquinho aqui com 50 gramas, muito melado, muito, muito, vocês não fazem ideia, vou falar aqui um pouco do cheiro, um cheiro bem forte do morango, mas que lembra aquela bala de orgut, na verdade, bem similar, assim, bem aquelas de orgut sem, né, de orgut sem, aquela rosinha, um cheiro idêntico, muito forte, e não é artificial, é um cheiro bem, se pegar a bala, assim, é idêntico, muito bom, o cheiro é perfeito, e eu, particularmente, adoro morango, né, como eu já fiz as revistas, no setup aqui, estou fumando com o meu KM, gelo na base, coloquei hoje aí, igual o Mário, estou fumando com o Masai, três Kokomasai que veio, sabe que eu não gosto muito, mas o Kokonara aí tá meio zoado aí, eu tô usando o Masai, e tô usando a mangueira, a Thunder Pro lá do do Shanice, é uma puta mangueira, vocês viram, muita gente já comprou, que ele também não vai vender mais, né, já tá até postando fora, agora é exclusividade lá do Tio Bob, beleza? Vou puxar aqui pra vocês verem a fumaça, vocês podem ver, a fumaça é muito densa, fumaça em grande quantidade, fumaça perfeita, pra quem gosta de fazer fumaça, ótimo, claro que o setup ajuda, a mangueira, quem tem oportunidade sabe que é uma mangueira super leve, vou falar agora do gosto, gosto, pra mim, muito bom, vocês sabem que eu gosto da de morango, como tem o Dalfakir comigo e Danakla, são os únicos morangos que eu já fumei, a Miso tem, mas nunca veio pro Brasil, eu já até conversei lá com o pessoal da fábrica, ia tentar comprar, mas é muito caro pra trazer, e a Dalfakir, como eu falei, eu gosto, mas ela é muito artificial, muito, 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 e a Danakla já não é, a Danakla ela é docinha, e é bem melhor que a Dalfakir, é que eu fumo bastante, agora essa daqui superou muito o Danakla, vocês viram que o fumo é bem molhado assim, bem molhadinho, acho que é isso que dá o gosto nela, pra ficar mais ascensão do que o Dalfakir, é aquelas balas de iogurte, o gosto é idêntico àquelas balas de iogurte de morango, perfeito, muito, muito bom, muito bom, pra mim, uma nota excelente, pra quem gosta de morango, como eu falei, eu não pesquisei nada ainda desse fumo, que eu recebi hoje, que o André mandou pro Sedex pra mim, não deu tempo de pesquisar, como eu vou viajar, já vou gravar as reviews pra deixar pra vocês, muita gente perguntou, teve uma pessoa que comentou, que procurou, e achou, e tá dizendo que são fumos premium, esse da Masaya, seria um fumo premium, então, eu vou pesquisar e tentar, se eu achar eu coloco embaixo, mas é um fumo excelente, nota 10, bem fiel ao cheiro, doce, não é artificial, pancada, 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 muito foda, uma nota excelente pra vocês, vou dar aqui pro meu amigo Japa aqui fumar, eu tô na casa dele aqui hoje, vou dar pra ele experimentar aqui, ver o que que ele acha aí do fumo, e aí, rapazes, e aí, japonês, o que que você acha da parada aí? não precisa ficar tímido não, rapaz, aqui é assim, tudo ao vivo, é igual o Domingado Faustão, rapaz, o que que você acha aí do fumo? O que que você achou do gosto? tem comparação com a Laufaker, eu fumo bastante Laufaker aqui, de morango, é um fumo bem, bem semelhante ao mesmo morango, tem bastante gosto de morango bem forte, e é isso aí, rapaz, pra mim já deu, fala aí, pra mim já deu, pra mim já deu, rapaz, pra mim já deu, é, ele bateu elementos na filmagem, gente, e é isso aí, esse foi o fumo aí que, como eu falei, a exclusividade lá do André, no Rei do Arguire, fica lá em Brasília, tem no site, reidoarguire.com.br, eu não sei se tá já disponível no site, algumas, se não tiver, tem um e-mail, é só mandar um e-mail lá pra ele, que ele responde pra vocês, e por enquanto, é a exclusividade dele aí, ele que tem lá, então quem se interessar, acesse o site, tem a loja, quem mora em Brasília e tal, veja com ele, agradecendo mais uma vez, André, obrigado aí, pelo, pelo, cortesia aí, pra gente fazer as reviews, beleza? E é isso aí, essa foi a primeira, eu vou gravar já das outras três, antes de eu viajar, aí o Rafa que manda, se ele põe uma por dia, eu coloco as quatro juntas, e é isso aí. Valeu, abraço, lembrando que eu vou estar em Minas, já combinei com as três pessoas lá, deixa recado que a gente se encontra e fuma. Valeu, abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri